Fala, galera! Como é que vocês estão, meus queridos? Sejam muito bem-vindos a BGG2! Este que vos fala é o Paladino Monge e hoje eu vou trazer um review lupino do Arquitetura, um grande jogo numa pequena caixa que já está sendo de praxe quando a Paper Games traz um estilo desse jogo aqui pra gente. É um jogão, eu já estou meio que já antecipando, dando spoiler do meu review. Antes de mais nada, queria pedir pra você, se você quiser, se inscrever no canal, dar aquele joinha, colocar nos comentários dicas, sugestões que possamos trazer novos jogos aqui, não somente pra fazer review, mas também gameplay e regras. É muito legal quando você interage conosco aqui do canal, principalmente deixa o seu like, que a gente está sabendo aí que está ficando bacana o conteúdo que está trazendo pra vocês. Mas vamos aqui a falar um pouco do Arquitetura, um jogo numa pequena caixa, a Paper Games realmente só traz jogão nesse estilo. Ele é do Pavel Atamanchuk, não conheço esse designer, tá? Jogo de 2 a 4 jogadores, 30 minutinhos, 14 anos. E a média da partida fica mesmo nisso aqui, tá bom? Os componentes do jogo tem uma qualidade de Paper Games, a caixa é muito boa, e as cartas tem uma qualidade bem legal. Particularmente, eu não gosto desse estilo de carta aqui. É, eu não gosto de quadradinhos, fica mais difícil encontrar sleeve, e esse jogo precisa eslivar, tá? Porque sem baralha e tudo mais. Tudo bem que é uma vez só, mas mesmo assim, né, é bom cuidar, tá certo? Mas você encontra esse sleeve aí nas lojas especializadas. Mas a qualidade da carta é muito boa, e o tokenzinho que vem é igual aquele tokenzinho do NoTanks, do próprio Llama, tá? Que é de plástico, brilhosinho, muito legal. Quanto ao jogo em si, ele traz uma mecânica de take that, preciso falar isso porque tem sim, tem muita interação entre os jogadores, e também trabalha um pouco ali com a construção de cidade. Na verdade, é uma grande cidade, todo mundo ali se auxiliando, onde você pode utilizar as cartas dos seus amiguinhos, e com as suas também, pra realizar poderes diversos ali. E o bacana é que quando você joga esse jogo com a variante avançada, meio que os personagens, né, as cores dos jogadores, traz um diferencial, que poderíamos até colocar, mas assim, gente, é muito, como posso dizer assim, forçando a barra, tá? De poderes diferenciados. Não é bem poderes diferenciados, se todo mundo tem a mesma forma de jogar, só que as cartas avançadas são diferentes de um pra outro. Por exemplo, o jogador azul tem um cemitério, que é o único que tem um cemitério, que vai fazer com que você ali consiga pontos de vitória destruindo cartas. Então vale a pena você ficar destruindo suas cartas, ou deixar ali uma carta, para que ela valha pelo menos dois pontos no final do jogo. E isso vale muito a pena. Sendo que outros jogadores ali também têm cartas poderosíssimas. Sobre a gameplay do jogo, o jogo tem uma regra simples, e é bem dinâmico mesmo. Porque toda hora está acontecendo alguma coisa. Você jogou uma carta, vai acontecer alguma coisa. E não somente pelo poder da carta, mas porque você compara valores. Então se você jogou uma carta, você vai destruir a carta do amiguinho, sua própria carta, porque isso é legal aqui no jogo. Quando você joga uma carta, não é somente as cartas dos adversários que você acaba atrapalhando ou auxiliando. A sua também. E isso contabiliza muito quando você vai pensar em qual carta vai jogar. E num jogo muito tático e muito estratégico também. Você precisa olhar as cartas que você tem na mão, o que está ali no tablo, ou seja, onde é que está a sua cidade sendo construída ali, e ver o que é melhor fazer. Às vezes vale a pena realmente usar aquele poder de pegar essas três cartas, colocar no final do baralho e pegar outras três, porque você vai auxiliar mais os outros jogadores que a si próprio. Ou mesmo se atrapalhar. Então isso é muito interessante você perceber, e o gameplay desse jogo traz bastante disso a cada carta que você vai jogando. Bem dinâmico, tem muita interação entre os jogadores, e isso aqui pode sim fazer com que algumas pessoas não curtam. Porque aí eu já vou trazer um pouco do público-alvo aqui, né? Se você gosta de interação na mesa, cara, esse tem. Porque você jogou uma carta, você diminuiu a carta de outro jogador, destruiu. Você acha que a pessoa vai ficar feliz, alegre e contente? Não vai, né? Então é aquele jogo realmente que você tenta atrapalhar de qualquer forma os outros jogadores. Se você não gosta desse estilo de jogo, cara, poxa, eu gosto mais de ficar realmente no meu mundo, pô, não gosto de atrapalhar o outro jogador, ser atrapalhado. Cara, talvez você não culta a arquitetura, apesar de ser um jogo muito legal, e ter esse Deck Dead, não é aquele Deck Dead que você fica assim, com bastante raiva, porque não tem traição. É do jogo, né? É um toma lá da carta toda hora. Mas é um estilo. Então se você não gosta desse estilo, dessa interação tão direta, cara, a arquitetura pode ser que não seja o jogo pra você. Você vai jogar e vai achar, assim, vai ficar às vezes até ruim. Eu não gosto muito desse estilo de jogo, mas, cara, a arquitetura, eu fiquei apaixonado em jogar. Porque é um Deck Dead que, ao meu ver, vale a pena realmente você jogar. Tem isso lá, pra você atrapalhar os outros colegas ao seu bel prazer. Não um Deck Dead gratuito, como alguns jogos têm, né? Pelo menos na minha visão, tá, gente? Mas nesse aqui eu gostei. Mas fica aí esse adendo que, se você gosta, cara, e a arquitetura, se você gosta de interação direta, a arquitetura vai ser uma mão na roda. E eu te falo, cara, joguinho barato, pequeno, pegue. Se você não gosta, jogue antes pra ver se gosta, que pode ser que você não vá curtir muito. Tá legal? E o fator sorte no jogo? Tem. Tem sim, e muito. Porque você embaralha as cartas, você vai ter que sacar. E a ordem que saem essas cartas, cara, como isso muda, tá? Porque às vezes você sai com cartas muito boas na mão no começo do jogo, e às vezes no final você não tem como alterar muita coisa ali na mesa. Então você precisa utilizar os meios que o próprio jogo te dá pra mitigar essa sorte. Que é como? Simples. O primeiro é aquele poder único de pegar as três cartas e jogar no fim. Mas os próprios poderes das cartas. E principalmente os poderes das cartas avançadas. Você sabendo usá-los bem, acaba que a sua sorte é bastante mitigada. E pode ser que essa sorte não é bem uma sorte. Acaba que você vai ter que fazer o seu plano ser executado um pouco mais à frente. Então é muito importante que você olhe a carta que você tem na mão e fale, hum, essa eu vou segurar, porque não é o momento certo. E às vezes você fala assim, pô, é agora que eu tenho que jogar essa carta, porque senão eu vou perder o tempo e movimento. Ou seja, se eu jogar depois, eu não vou ganhar aquilo que eu quero nesse momento agora. Rejogabilidade, né? Rejogabilidade aqui, lembrando que eu sempre falo de dois pontos de rejogabilidade aqui. Sempre gosto de falar que é o Jetto que trouxe isso, né? Que é aquele poder que o jogo tem de fazer um jogador jogá-lo mais vezes. Isso aqui a gente tá trazendo a BGG 2 com o auxílio do Jetto. E a rejogabilidade que a gente conhece por ser rejogabilidade mesmo, mudando cada partida. Nesse ponto clássico de rejogabilidade, ele tem uma rejogabilidade muito legal, principalmente quando você joga na variante avançada. Na básica, a rejogabilidade é baixa, porque como são as mesmas cartas sempre, as partidas vão ser diferentes pelo sacar das cartas. Mas no modo avançado isso muda, porque você escolhe as cartas que você vai jogar. Então só nisso você pode mudar de uma partida pra outra. Quando você muda de cor, as cartas avançadas são diferentes. Também já muda de uma partida pra outra. E aí também tem na hora que você vai embaralhar e sacar essas cartas. Então na variante avançada, olha, cara, como me surpreendeu essa rejogabilidade, hein? Bem pequenininho, mas acaba que você joga algumas partidas e fala Caramba, bem diferente de jogar com jogador azul do que como jogador vermelho. E no outro ponto de rejogabilidade, de ter o poder de fazer o jogador jogar mais vezes esse jogo, eu diria que tá na média, tá? Ele acaba fazendo com que você queira jogar ele mais vezes, quando você joga uma, duas, três vezes. Mas depois de jogar algumas vezes, vamos dizer assim, tá? Vamos chutar aí talvez umas 10, 12 vezes, acaba cansando um pouco sim o arquitetura. Porque apesar de ter esse poder, né, de ter cartas diferentes, o objetivo é o mesmo, a iteração sempre será a mesma. Então acaba que ele tem sim esse Q de, poxa, ele é muito gostoso de jogar, mas cansa sempre ser a mesma coisa, apesar de mudar as cartas. Então eu colocaria aqui que é uma rejogabilidade mediana, que pra uma caixinha pequena dessa, gente, é muito bom, né? Porque você vai poder jogar aí 10 vezes, depois vai querer descansar um pouquinho, mas cara, logo depois vai querer jogar novamente. Bom, tirando tudo isso aí, qual é o meu veredito final aí do arquitetura? Eu gostei bastante. É um jogo acessível, sim, a muita gente, pelo preço. E também diria acessível a novos jogadores. Porque as regras são muito simples. E cara, esse take that, todo mundo já jogou uma coisa que tem um take that. Seja o banco imobiliário, seja o morro. É chateado quando você toma uma penalização, que um outro jogador jogou uma carta e a sua carta é destruída, ou a sua carta é virada. Você pode retomar as rédeas da sua cidade, das suas ruas ali, jogando uma outra carta. Então eu acho que sim, dá pra você apresentar ali pra novos jogadores. Inclusive, dependendo aí, você consegue apresentar pra jogadores até com uma idade um pouco menor. O meu filho, ele sentiu um pouco de dificuldade, tá? Porque tem muita leitura. E aí acaba que crianças, meu filho tem 8 anos, né? Não tem aquela maliciosidade, vamos dizer assim, de olhar o poder e tentar ficar ligando uma coisa à outra. Mas não significa que pessoas ali com 10, 11 anos não consigam jogar. Mas eu diria que a idade de 14 anos é uma idade bem legal. E é por isso aí que eu acho que é um joguinho bem bacana pra apresentar pra novos jogadores. É um jogo bem gostoso, bem dinâmico, e que vai receber o selo prata da BGG2. É um jogo, mais um da Paper Games, que vale muito a pena você ter na sua coleção, porque cabe em qualquer instante, é rápido, então você consegue ali jogar um fillerzinho de 30 minutinhos no fim ou no começo de uma jogatina e apresentar novos jogadores. Essa é a minha opinião. Você pode não ter gostado da arquitetura, ter achado ele um selo ouro diamante, mas aqui a gente sempre traz a nossa visão, colocando alguns pontos aí que a gente pensa um pouco depois que a gente joga algumas partidas de um jogo. Já deixa aí a sua inscrição, o seu like, que ajuda a gente. Tá beleza? Forte abraço, gente, um beijo do Paladino, até a próxima. Fui!